Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana! Nessa semana tivemos movimento pela quinta semana consecutiva, a coisa está ficando animada e agitada. De qualquer forma, tivemos a entrada em lojas Renner, uma operação muito alinhada e descontada, como descrito na análise, que como é uma das que está descontada, está aqui embaixo na descrição. Na continuidade a gente vê o portfólio geral, para ver justamente uma visão geral de onde é que está alocado o capital do canal, o meu capital, para o pause na tela. É isso dito, o que eu vejo como mais descontado, nesse momento, com base no fechamento de 23 do 9, lembrando sempre as análises de cada uma dessas indicadas aqui, dessas comentadas, na verdade. Não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Aqui embaixo, na descrição, a loja Renner ali, com entrada no portfólio na segunda-feira, como dito, a operação é muito alinhada, muito positiva, e não faz qualquer sentido com o desconto exacerbado no preço, isso tudo explicado na análise. Burger King, com a desistência do Mubadala, volta a ter uma queda forte no preço e volta aqui para as mais descontadas do portfólio. A gente pode ter uma pressão com possível desova das ações que ainda restam, 4, alguma coisa por cento, na mão do Mubadala. Zero racional para a queda, volta a reforçar. Aproveita esse momento para possivelmente ter um aumento forte de posição. Boa Vista, a queda na semana passada, retrasada também, abrindo espaço. Operação extremamente alinhada e positiva, deve ter aumento de posição se continuar com essa fraqueza no preço. Alpa Gatas, Alpa 4, movimento de reestruturação muito positivo. O preço completamente escasado da realidade, não vejo motivo para não ter no portfólio. Neo Energia, ativo com uma operação financeira muito positiva, fortes investimentos, evolução cada vez maior do âmbito da operação. Inclusive agora, começando a comentar e a conversar sobre a possibilidade de atuar com o hidrogênio verde. O Banco Pan, alinhado e evoluindo bem. O preço faz zero de sentido, especialmente com o vínculo deles com classe C, D e E de renda. O que possibilita justamente aproveitar esse momento positivo de vários auxílios, auxílio Brasil e Casa Verde e Amarela e por aí vai. Que teve um aumento agora, populismo ou não, acaba favorecendo esse tipo de consumidor. A ultrapar, cooperação com o movimento de melhoria. As vendas dos ativos que se tem nessa forma, possibilitando investimentos mais fortes. Ainda nada de muito grande aqui. Mais recentemente teve uma entrada no campo de geração distribuída de energia. O que é um andamento leve, mas positivo, numa direção positiva. Klabin, ativo super bem posicionado em embalagens sustentáveis. O projeto de papelão andulado, Figueira, alinhado. As máquinas do Puma 2, a primeira que já está em ramp-up para a produção de Crafty Liner. A segunda para papel cartão, super positiva. Operacional financeiro muito alinhado. Modal Mais, preço ainda muito vinculado às ações. Agora, como o MOADL 3, o que justamente vem casado com a substituição de todas as preferenciais por ordinários, o que é bem positivo. Agora todo mundo com direito a voto. Ativo muito alinhado, especialmente no que tange ali, se ela tiver uma continuidade sem a substituição pelas ações da XP, mas volta a reforçar. Terceiro trimestre de 2022 já teremos a análise da XP em conjunto, justamente para caso seja tomada a decisão para qualquer um dos lados, que a gente possa ter uma clareza de o que está acontecendo ali com o capital locado. MOB, operação super alinhada com a tese que foi colocada no IPO, ampliando o FIG, tendo resultados logísticos, bem positiva, ainda com uma queda ali, ainda com a reformulação operacional indo na direção de melhoria, mas a tese como um todo bem positiva e bem alinhada com o IPO, bem alinhada com o esperado comentado na análise do IPO. O mega energia, a tese, muito alinhada com a evolução do setor de energia no que tange, energia sustentável, renovável, esse vínculo, inclusive, muito positivo. É uma operação com várias avenidas de crescimento agora, com injeção de capital, preço descontado sem qualquer justificativa, e, ao meu ver, assim como a OceanPact, que não tem qualquer racional para a forte queda que ocorreu desde o lançamento do IPO, a operação fez fortes investimentos, e agora a gente deve ver aquilo ali refletindo muito positivamente na operação daqui para frente. Operação financeira ainda assim, mesmo com os fortes investimentos, muito alinhada, a tese muito positiva. Log, operação extremamente interessante, vinculada ao last mile de entrega, aquela última milha, aquela entrega final para o cliente, especialmente por eles estarem ali com galpões modulares fora dos centros, grandes centros urbanos. A participação agora mais forte, de 24,3%, 23,4% da Amazon, com alocação ali, tudo amarrado contratualmente, nada problemático, preço descasado do potencial. Neo Grid derretida sem justificativa, foi aumentada em dois terços, se não me engano, na semana passada, a tese alinhada com forte cadeia de suprimento, fazendo aí todo um review, toda uma revisão aí dos melhores locais para alocar esforços, o que é bem positivo, a gente deve ver o resultado positivo disso no futuro próximo da operação. No que tange com o São Civil, Melnick, na sequência Cirela, e por último MRV, todas as três com um bom espaço ainda para crescimento, mesmo com a resposta do preço em algumas delas mais agressivas recentemente, ainda com um espaço considerável para subida. Via completa esse quadro, está deixando qualquer coisa abaixo de R$5,00 ali, extremamente descasado da realidade, a operação com motores de crescimento muito positivos, e é o Doutor Prev, para fechar, roda como um reloginho, preço descontado, sem qualquer racional, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas eu estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com menos detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até amanhã na live de segunda, duas horas direto das oito às dez, tirando dúvidas e respondendo perguntas de vocês. Valeu, galera, beijão!